Que final de episódio foi esse? Que que aconteceu com o Bache? Tinha veneno na faca? Que merda foi essa? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje vamos de Tokyo Revengers, episódio 19, se eu não tô enganado Link do episódio aqui embaixo no Discord do canal Já vamos falar sobre esse episódio porque eu preciso falar, eu preciso Primeira coisa, como que vai ser o episódio? O episódio vai começar a partir do que teve a treta do episódio passado, blá 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 Só que aí o Mike vai cair no chão, tipo, cair no chão assim, né? Ele ficou de joelhos porque, pô, tomou várias pancadas com um bagulho de ferro na cabeça Logicamente o cara vai ficar cansado Gostei porque fez mais sentido Embora ainda não faça tanto sentido ele tomar tanta porrada e não ter desmaiado E bom, o Casitoura tá lá no chão, tá todo mundo no chão E quem aparece pra salvar o Mike quando todo mundo da Valhalla quer se aproveitar do Mike Que o Mike tá ali vulnerável e vamos lá meter a porrada no maluco Vem um maluco que sim, eu sabia, eu sabia, tava na cara Esse maluco fazia parte da turminha ali do Kisaki Ele tava entre os caras da Valhalla E aí ele pega um bagulhinho de pau, sai correndo em cima lá E quem vai salvar? O Kisaki Pra quê? Pro pessoal da Tomã confiar ainda mais no Kisaki nesse momento Que puta estratégia desse maluco Mano, esse cara, ele pensa simplesmente em tudo E por que foi ele que bateu no primeiro cara? Porque o primeiro cara era o amigo dele Aí o amigo dele se finge lá de morto com um soquinho de merda que ele deu E realmente ele não suja as mãos Como é dito antes, ele não suja as mãos Ele deu aquele soquinho, mas não foi nada demais Não sei se o Kisaki ele luta pra valer Mas ali ele provou que ele só bateu em um Aí depois apareceu lá o pessoal da terceira divisão junto com ele Não sei o que lá E aí eles foram proteger o Mike E aí todo mundo se anima com o Kisaki, né? Fala, não, Kisaki, beleza, valeu, tal E eu falando, mano... É ruim vir do futuro, né, Takamichi? Porque você quer falar tudo que você sabe Só que você não tem meio que comprovar que o Kisaki é do mauzão, né? Porque quem vai acreditar num cara que veio do futuro, né? Ninguém vai acreditar que você veio do futuro E bom, é aí que o Baji quebra isso do Kisaki Porque enquanto o pessoal vai começando a confiar no Kisaki Ele vai lá e dá uma martelada na cabeça do maluco, velho Bom, não foi uma martelada, né? Foi um pedaço de ferro Outro cara injusto também Porque o pessoal da Valhalla ali Só se garante ali no bastão de ferro, né? Porque se não for aquilo eles não fazem nada Até mesmo o Baji Mas aí ele bate no Kisaki Quebra os óculos do Kisaki Kisaki fica doidão E ele quer que todo mundo protege ele, né? Você é bundão, hein? Você é bundão Covarde É o amigo do Kisaki, joga ele lá pra longe O Takemichi, né? Tem que proteger o Baji Ele não sabe mais ou menos o que fazer E aí ele fica pensando Poxa, se o Baji for o Takisaki ele vai morrer Mas peraí Quem matou o Baji Na verdade foi o Kazutora Então não foi o Kisaki Então quem eu tenho que proteger Na verdade é o Baji Olhando pro Kazutora E aí ele começa com essa confusão na mente Quando o Kazutora vai lá Enfia a faca em cima do Baji Que eu suponho que tem ali Veneno ou alguma coisa Ou ferimento Na verdade foi muito aberto mesmo Que nessa região aqui Se eu não tô enganado Sangra muito Onde ele sofreu o corte E aí eu falei Não, velho É aí que ele morre Porque você foi pego desprevenido, né? E o Kazutora Ele é louco Ele é louco Ele tem problemas mentais Não tem como não falar isso Ele tem alguns problemas Precisa de um psicólogo Porque primeiro A culpa era do Mike E agora A culpa é do Baji E mano, na verdade Ele tem alguns problemas Desde quando ele era criança E ele foi carregando isso Não foi tratado Ninguém ajudou ele Na real E aí acaba que esse cara Virou um baita Um filho da puta Aí beleza Passou Takemichi vai lá Protege o Baji Joga o Kazutora pra longe Só que o Baji Tipo Eu achei estranho Porque depois não apareceu Mais o corte na camisa E eu falei Ele não levou o corte Na verdade Tipo Era só uma ilusão Porque o Takemichi Tá meio tonto Mas o Baji fala que ele levou sim o corte Mas aquilo não é nada pra ele Ele vai pra cima do Kisaki E vai enfrentar 50 malucos ali Pra chegar no Kisaki Aí ele chega no Kisaki Bate em todo mundo Todo mundo fala Nossa meu Deus Baji não sei o que Tá, tá, tá Aí ele começa a sangrar Sem parar Fala que tudo acaba aqui Fica de joelho E cuspindo sangue É isso Enquanto o Kisaki Deu uma ligada pro Rama né Então sim Ele tem um contato ali Junto com o Rama Só que ele falou que o Kazutora Fez merda Fez merda porque não conseguiu Matar o Baji Ou fez merda porque tentou matar o Baji E esse não era o objetivo Não sei E aí o episódio acaba ali Aí eu falei Ah não Vou ter que esperar uma semana Pra ver o bagulho É claro que eu poderia ler o mangá Eu sei E pelo amor de Deus Tem um inscrito João Abel Acho que é o nome Para de mandar spoiler Tá Eu não quero saber o que vai acontecer Eu quero ficar curioso Pra continuar assistindo o episódio Até acabar o anime E depois eu passo pro mangá normal Mas bom Vou ter que esperar uma semana Porque acabou o episódio ali E eu falei Mano Filho da puta Por que ele fez isso cara Foi algo totalmente absurdo O cara não foi o cara que acompanhou junto com você E tudo Quase foi pro reformatório aliás né Tipo o Baji pra mim Foi o cara que Até o momento Pareceu ficar mais Entre aspas Do lado do Kazutora Até o momento E o maluco faz isso E aí eu falei Mano O que que tá acontecendo nessa merda Qual o plano do Kisaki Porque o plano Funciona muito bem Porque agora Mesmo que ele tenha tomado lá Na cabeça lá do Baji E o Baji não goste do Kisaki De jeito nenhum O pessoal agora Vai ter uma tendência A confiar no Kisaki De uma forma ou de outra Porque mesmo que ele apanhou lá do Baji E meio que quebrou Essa moral Que ele poderia ter Por ele ter sido o cara Que protegeu o Mike E não sei o que lá Ainda foi ele Que chegou e apareceu Pra todo mundo Não que ele fez alguma coisa Mas ele apareceu Protegendo ali o Mike Só esperando aquele momento Enquanto o Baji também Tava só esperando o momento dele Pra dar um tapa lá no Kisaki E aí eu fico pensando Qual que é o plano desse vagabundo Porque é um plano muito ardiloso Tá ligado Tipo Você não vai fazer nada Você só vai deixar as pessoas fazerem Você vai influenciar as pessoas Para que elas façam o que você quer E como o Rama apanha E mesmo assim não cai né Mano Ou tá apanhando do Drake Há 5 mil anos ali E nada acontece Outra coisa que eu fiquei bem curioso É o Kisaki ter falado Que o Baji É o único Que poderia vencer ele Aí eu fico pensando Vencer no que? Na inteligência? Será que o Baji sempre foi um cara Estratégico? Ele saca as coisas Quando elas acontecem e tal? Ou é em questão de porrada? Porque se fosse em questão de porrada Eu acho que o Drake Bateria fácil no Kisaki Não sei se o Kisaki é bom de luta mesmo Mas eu tô bem curioso Para saber esse plano do Kisaki Porque claramente Deu alguma merda E o Takemichi De uma forma ou de outra Ele conseguiu segurar o Baji Por um momento Mas eu acho que tinha veneno naquela faca O veneno deve ter surtido efeito Ou então Aquele sangramento começou a ficar Maior ali né Até porque o Takemichi Bateu no Kazutora Então como a faca saiu do local Onde estava o sangramento Vai com certeza sair muito mais sangue Mas como no anime não passou nada Das costas dele sangrando Nem nada Dá a entender que o corte Foi tipo um arranhão Foi um negócio meio simples E aí eu me pergunto Será que o Kazutora ainda vai morrer E o Mike vai acabar matando ele Será que o Baji Vai morrer de uma outra forma De uma forma talvez diferente De como foi no passado Porque Quando ele morre no passado Ele tá com cabelo solto Quando ele tá morrendo agora Ele tá de cabelo preso Não sei que alguém solte o cabelo dele Mas já é uma morte diferente E o Mike Ele ainda tá inconsciente Então ele O Baji ainda não morreu Ainda tem muita coisa pra rolar Nesse negócio dessa treta Tô bem curioso mesmo Cara que episódio mano Eu falei Cara É musiquinha né gente É musiquinha de encerramento Quando ela começa a passar Eu já fico Fico doido E agora eu tô curioso Tô puto por causa do doido E tô curioso Bom Gostaria muito de saber O que vocês acharam desse episódio Também surpreendeu vocês Vocês que estão assistindo só E vocês do mangá Com certeza vocês devem estar meio chateados Porque a animação de luta Não é lá essas coisas De toda forma Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui Deixa o seu comentário O que você achou desse episódio Muito obrigado Pra você que se inscreveu Deu like Deu deslike Compartilhou e comentou E agora vamos esperar Esse segundo episódio aí Segundo não né O próximo episódio Porque ó Eu estou curioso Eu estou curioso Não me conta spoiler Se contar spoiler Eu vou apagar o comentário Beleza? Mano o Jô Tava Zana Até uma próxima Valeu e fui Tchau 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 Tchau